horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. A partir de agora você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar respondendo aos ouvintes. Apresentação Valdenir Cruz. Bem queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa respondendo aos ouvintes. Lembramos toda semana aqui quando começamos o programa que ele tem por objetivo primeiro o primeiro e único até responder questões doutrinário espíritas. Dúvidas sobre doutrina espírita você manda pra gente. Não é que saibamos tudo mas a gente se não souber vamos deixar pra semana que vem vamos pesquisar vamos buscar e vamos dizer não sei sem nenhuma dificuldade. Só lembrando que você precisa participar conosco pelos telefones 3386 1400 e pelo whatsapp que é 984867633. As mensagens do whatsapp eu peço que por favor mandem mensagens de texto. Não temos como ouvir aqui os áudios que algumas pessoas ainda mandam. Ficamos agradecido pela participação mas não podemos pelo menos ouvir o áudio aqui no estúdio. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais então já estamos agora pelo facebook ao terminar aqui o programa ele vai pro youtube vai pro instagram então você pode entrar em contas nossas redes sociais e ouvir revê ver o programa quantas vezes quiser. Já passamos dos 22 mil seguidores do facebook a gente quer chegar até 50 mil no final do ano. Então precisamos que você divulgue que você estimule outras pessoas a se associarem a se inscreverem a no no adicionar no clube da aliás o clube não o facebook da rádio na na sua conta aí do facebook também. Temos 22 mil seguidores como disse que queremos chegar 50 no final do ano. É só dobrar é um pouquinho mais que isso não é tão difícil assim. Então se todos nós nos empenharmos vamos conseguir. Como temos o objetivo também aí um pouquinho mais que dobrar dos seguidores do clube da fraternidade. A gente tem 3 mil hoje precisamos chegar a 10 mil e mais uma vez contamos com a sua participação. Se você que cada um de nós que somos seguidores os 3 mil contribuidores se cada um arrumar 3 a gente vai arrumar 9 mil vai pra 12. Se arrumar cada um mais 2 a gente vai arrumar 9 mil. Então se eu arrumar mais 2 olha só para nós dois. quer dizer ontem eu arrumei 3. Então já conseguia um macotinho aí para contribuir com isso aí. E a gente pede a você que se esforce, contribua. A gente está brincando mas é claro a coisa é séria. A rádio precisa da sua ajuda sem a sua participação. Ela não sobrevive porque ela vive de vocês, para vocês, por vocês. Então só com vocês participando para a gente conseguir manter a emissora no ar. Tá bom? Combinados assim? Então vamos começar a responder as questões que ficaram aqui da semana passada. E tem um amigo aqui que não quis se identificar. Pediu aqui para não ser identificado. Então vamos lá. Ele gostaria de saber se tem alguma coisa a ver sobre o excesso de fluidos e ectoplasma sobre a saúde do corpo físico. Em que ele diz em caso de problemas especialmente de estômago, como muitos gases, por exemplo. Ele diz que já fez vários exames e tudo que se pode imaginar e segue uma dieta alimentar e não adianta, não dá nada. Ela está estudando espiritualidade e agora estou estudando desenvolvimento mediúnico. Será que tem alguma coisa a ver, Maria de Fátima? O ectoplasma, o excesso de fluido, como ele usa aqui, para problemas gastrointestinais? Que eu saiba, não. Ele deve ter uma predisposição orgânica, que é o somatório da ingestão de alimentos, de líquidos, pertinentes àquilo que a organização física dele oferece. Eu também, amigo, não tenho, não sei nada a respeito disso. Nunca ouvi nada a respeito disso. Da mediunidade causar isso, ou do excesso de fluido causar isso, não conheço também. Pode ser até que exista, mas eu... A seleção de alimentos. Nós lembramos assim, quando a mãe está gestando, quando ela está grávida, ela começa a fazer uma dieta alimentar, quando ela passa a amamentar, né? A alimentação que ela faz vai refletir na criança. Então a criança tem situações de cólicas, de várias dificuldades orgânicas por conta da alimentação que a mãe passa pelo leite. Então essa situação orgânica que ele está falando tem tudo a ver com a ingestão de alimentos e bebidas que ele escolhe para se nutrir. Sim. E ele diz aqui que faz uma dieta, enfim, uma dieta alimentar. Então, amigo, pelo que eu saiba, eu não conheço. Mas vou passar a palavra aqui para o nosso amigo aqui, que para mim é mais sábio. É mais sábio do que eu. Vamos lá, Djalma, o que você pode dizer para o nosso amigo aqui? É muito comum que nas nossas enfermidades não sejam detectadas através dos aparelhos, mesmo os mais modernos. Para mim, o problema da minha perna não foi detectado, por exemplo. Mas o Emanuel dá uma saída no livro Fonte Viva importante, quando ele diz, o comprimido ajuda e a injeção melhora. Mas os verdadeiros males partem do coração. Os fluidos, de um modo geral, são mentais. Então, há necessidade de se orar, silenciar e esperar. Uma alta saída. Se os aparelhos atuais, muitos deles sofisticadíssimos, como foram os que usaram na minha perna, não detectaram nada. Então, é o que eu estou fazendo. E está melhorando, já estou andando. Agora, tem que ter paciência. Ainda está um pouco inchado aí, um pouco dolorido. Mas há necessidade de ter paciência. Precisamos aceitar as coisas, aceitar as enfermidades, aceitar as excepções, aceitar as ingratidões. E nós não aceitamos. E essa rebeldia faz com que se agrave as nossas enfermidades. É preciso lembrar que cada um de nós, quando vem para cá, tem um programa reencarnatório. Eu vou ter um corpo assim, assado, vou ter a predisposição para isso ou para aquilo. E, mesmo com todo o cuidado, isso estando na minha programação, eu vou ter que passar por isso de alguma maneira. Então, não estou dizendo que é o caso do nosso amigo aqui. O que não é reflexo de agora, proveniente de alguma instância lá atrás, com o bom ou mau uso do corpo físico que a criatura vestiu. Tempo, isso foi passado. Lembrando aqui, Paulo, quando escreveu os Gálatas, eu sempre lembro isso aqui, porque eu acho importante. Você pode plantar tudo aquilo que você quiser, mas tem que colher tudo aquilo que você plantar. Então, se nós estamos colhendo alguma coisa, é porque plantamos em algum tempo. Se não foi nesta, foi na anterior. Então, tenhamos, como lembrou o Djalma, tenhamos paciência, fé, coragem, resignação para superar as dificuldades. E, quando se trata do corpo físico, o espírito que veste aquele corpo é quem dirige. Tem pessoas que fazem dieta de açúcar e, a si mesmo, a taxa de açúcar fica evidente no corpo. Colesterol também. Acontece isso. E aí, eu vou dizer, muito pessoalmente, aqui está eu. Quem me conhece, eu tenho uma deficiência enorme de gordura. Eu vou na academia e eu fico devendo gordura. Então, toda a minha gordura está no sangue. Eu tenho um colesterol alto. mesmo não ter nenhuma gordura no corpo. Quem me conhece, então, é magérrimo. Ainda assim, tenho gordura no sangue. É uma predisposição aí que o espírito já traz aí de alguma situação do passado. A Luísa Paradiso, lá de Jacarepaguá, pede para o Djalma. Eu não vou passar só para o Djalma, tá, Luísa? Se você me permite, nós também aqui. Todos nós. Vamos opinar sobre isso. Falar sobre tempos sombrios e difíceis que estamos vivendo. Ela usa aqui alguns exemplos. Jovem matando jovens, atentados pelo mundo e também muitos feminicídios. É como se estivesse uma nuvem negra pesada de energia em cima do planeta. Ô, Luísa, não concordo muito com a sua afirmativa e vou te convidar a pensar em antes de 1888, tá? Só para você ter uma ideia. Antes de 13 de maio de 1888. O que é que nós fazíamos? Eu falei agora há pouco. A gente colhe o que planta. O que é que nós plantamos anos? Durante, sei lá, 300 anos de escravidão no Brasil. E se você pegar a história, Luísa? Pega a história do planeta, você vai ver quantos massacres, quantas mortes. A Revolução de 1917, milhões de pessoas. O que é vermelho? Mais milhões. Ao longo da história, nós matamos 11 milhões. Hoje, estamos muito melhor, Luísa. Graças a Deus. Tem feminicídio? Tem. Tem gente matando gente? Tem. Mas hoje, é crime, por exemplo, preconceito racial. E nós tínhamos direito de cortar a língua, de matar, de vender, de cortar o braço. Podia fazer o que quisesse. Isso era legal. E por incrível que pareça, a igreja ainda nos dizia que era moral, que eu podia fazer. Então, dizer que nós estamos regredindo? Não, não estamos. E não estamos piores, pelo menos na minha opinião, vou ouvir a opinião dos amigos daqui da volta. Não estamos piores do que estivemos há 100, 200 anos, 500, mil anos atrás. O que é que nós fizemos nas cruzadas? Na Inquisição. Quantos médiuns nós matamos na Inquisição? Porque era médium. Quantas pessoas nós matamos na cruzada? Porque invadiram o sepulcro do Cristo, para defender o sepulcro do Cristo. Como se o Cristo estivesse ali encerrado dentro daquele sepulcro. Então, nós estamos hoje, Luísa, graças a Deus, muito melhores. E, lembrando, estamos passando um período de transição, onde as oportunidades estão sendo dadas, estão sendo renovadas a todos aqueles que querem se renovar. Se não se renovar, vamos ser convidados a nos retirar do fechinho de bodas. É assim, pelo menos, que eu entendo, tá, Luísa? Espero ouvir aqui os amigos agora para ver o que eles possam dizer. Começa com você, Fátima. É, nos lembramos do Evangelho, né, dos textos que nos dizem que chegaria o tempo que a iniquidade abundaria de tal forma que, se possível, confundiria os eleitos. Se possível, porque os eleitos não foram selecionados por Deus. Eleitos são aqueles que se esforçaram para atender o chamado divino. Doutor Bezerra, ele nos diz em uma das suas mensagens que os tempos são chegados. Jesus agora nos pede fidelidade, não é? Então, imagina você vai fazer uma reforma na tua casa. Então, você desmancha a parede, retira teto e tal e traz material novo para reconstruir. Quando já está na parte quase final dessa reconstrução, é ponta de vidro de um lado, é bagunça geral, resto de obra, escombro. Então, a terra está sendo passada limpo e clama pelos seus filhos. Somos nós aqueles que ontem, desenvolvendo a nossa inteligência, escolhemos muito mal, arbitramos de uma forma leviana, né? Buscando o poder temporal. É natural que agora estejamos às voltas com as taxinhas que espalhamos na vida dos outros. Espalhamos taxinhas, vamos ter que colher essas taxinhas, né? Djalma, estamos pior? Pioramos? Estamos regredindo? Não. O mal e o bem sempre existiram. Se formos olhar a história universal, Alarico matou milhares de pessoas. César matou... César vivia de matar, quer dizer, Roma não trabalhava. Aníbal. Vivia de pilhagem. Gengis Khan matou milhares de pessoas. Milhões, né? Milhões de pessoas. O Ivão, o terrível na Rússia, matou milhões. Lênin matou milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial, milhões de pessoas. A Segunda Guerra. E, recentemente, a Guerra do Vietnã, milhares de pessoas. A Guerra do Iraque, milhares de pessoas. Essa é a Guadassir, milhares de pessoas. Isso agora é recente agora, atual. Terminou agora, semana passada, semana retrasada. Então, estamos até muito melhor, mas muito melhor. Houve um avanço muito grande, mas ainda com a nossa Maria, querida Maria, de fato, existe os resquícios, né? Daquilo que foi no passado. E nós estamos pagando por isso, né? Aquele problema. Como diz o Paulo, como fala, porque o que o homem semear, isso ele colherá. Isso ele colherá. Esses frutos amargos da retaguarda da vida e chegam até nós. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Agora, é claro que... Kardec diz na Gênesis, ele fala assim, ele faz uma alegoria. Se fosse uma panela, nessa panela está... Dentro dela está uma convulsão temendo. E só uma fumaça dessa panela. No início, na boca da panela, a fumaça está escura. Mas na medida que vai subindo, essa fumaça vai se transformando em estrelas. Até desaparecer no espaço. Nós estamos, eu acho que estamos dentro da panela ainda. Não estamos nem na borda, estamos dentro da panela. O negócio está convulsionado. Mas estamos resolvendo isso. Com certeza estamos resolvendo. Nos passaram a mensagem pelo WhatsApp, que seria do Saibaba. O conteúdo da mensagem não tem nada que denigre o Saibaba e colocaríamos na boca dele sim. Então, parte dessa mensagem diz assim, não há mais maldade, o que há é mais luz. E é sobre isso que falo agora. Imagine que você tem um quarto ou uma dispensa onde guarda suas coisas iluminado por uma lâmpada de 40 watts. Se trocar por uma lâmpada de 100, verá desordem e um tipo de sujeira que você nem imaginava que havia no local. A sociedade está mais iluminada. E isso é o que está acontecendo. E isso faz com que muitas pessoas que leem essas afirmações as considerem loucura. Percebeu que hoje em dia as mentiras e ilusões são percebidas cada vez mais rapidamente? Bom também está mais... Bom, também está mais rápido alcançar o entendimento de Deus e compreender a forma como a vida se organiza. A nova vibração do planeta tem tornado as pessoas nervosas, depressivas e doentes. Isso por quê? Para poder receber mais luz, as pessoas precisam mudar física e mentalmente. Devem organizar seus quartos de desejo para que sua consciência cada dia receberá mais luz. E por mais que desejem evitar, precisarão arregaçar as mangas e começar a limpeza ou terão que viver em meio à sujeira. Esta mudança provoca dores físicas nos ossos que os médicos não conseguem resolver. Aí, Djalma. Já que não veem uma doença que possa ser diagnosticada. Dirão que é causado pelo estresse. Porém, isso não é real. São apenas emoções negativas acumuladas, medos e angústias, todo o pó e sujeira de anos que agora está sendo visto para ser limpo. Algumas noites, as pessoas acordarão e não conseguirão dormir por muito tempo. Não se preocupem, leiam o livro, meditem. Não imaginem que algo errado ocorre. Você apenas está assimilando a nova vibração planetária. No dia seguinte, o seu sono ficará normal e não sentirá falta de dormir. Se não entender esse processo, pode ser que as dores se tornem mais intensas e você acabe com o diagnóstico de fibromialgia, um nome que a medicina deu para tipo de dores que não tem causa visível. Para isso, não existe tratamento específico, apenas antidepressivos, que farão com que você perca a oportunidade de mudar sua vida. Uma vez mais, cada um de nós precisa melhorar que tipo de realidade deseja experimentar. Porém, sabendo que desta vez, os dramas serão sentidos com mais intensidade, assim como o amor. Quando aumentarmos a intensidade da luz, também aumentaremos a intensidade da escuridão. O que explica o aumento de violência irracional nos últimos anos? Estamos vivendo a melhor época da humanidade desde todos os tempos. Seremos testemunhas e agentes de maior transformação de consciência jamais imaginada. Informe-se, desperte sua vontade de conhecer essas questões. A ciência sabe que algo está acontecendo. Você sabe que algo está acontecendo. Seja um participante ativo. que esses acontecimentos não o deixem assustado por não saber o que se trata. Satya Saibaba. Se é dele ou não, o que nos cabe refletir é quando ele afirma que a humanidade nunca viveu uma época como essa. A inteligência é muito notável e uma necessidade urgente de melhoria moral. Deus que nos conhece e sabe a que estamos destinados permite que coisas desagradáveis nos cheguem para que possamos despertar. Luísa, só para encerrar essa questão aqui, eu me lembrei que quando a gente vê aquele raiozinho de sol atravessando nossa sala e você vê aquelas milhares de partículas de poeira que você não vê. Você respira e enche o pulmão com aquilo e você não vê. Quando entra aquele raio de sol na sua sala, isso acontece lá em casa, na varanda lá de casa, na parte da tarde, e eu vejo, entra o raio de sol e eu vejo aquelas milhares de partículas de poeira voando porque tem uma luz. Então, é isso que está acontecendo conosco atualmente. Ok, Luísa? Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. A Clara de Raiz da Serra, ela bota aqui um texto grande, mas ela diz que tem um amigo que ela tem discutido com ele, conversado com ele sobre a Bíblia, enfim, e que ele vê de uma forma literal. Aí ela diz, eu costumo dizer que a Bíblia é um instrumento de conhecimento histórico, muito importante, porém não pode ser levado ao pé da letra, pois foi escrito por homens. E veio sofrendo alterações de acordo com os interesses das religiões dos poderosos da época, a fim de corroborar os seus interesses. Estou correta no meu ponto de vista? É um assunto muito complicado para mim. Diz ela, eu leio tanto a Bíblia quanto as obras espíritas, e em diversos pontos elas divergem. Ô Clara, antes dos outros falarem, eu vou começar discordando de você. em nenhum momento as obras espíritas divergem da Bíblia. Elas divergem da nossa capacidade de entendimento da Bíblia. Aí é diferente. E precisamos entender, Clara, que Jesus falava num idioma muito pobre, um idioma que uma palavra servia para muitas coisas. Tanto é que Kardec diz lá, Kardec diz, que esclarece o camelo do fundo da agulha. Confesso, Clara, que eu li muito tempo, durante muito tempo, eu li isso e achava, os ricos estão condenados, vão todos para o inferno. Depois o Kardec diz, não, o camelo e corda têm o mesmo sentido, isso é uma alegoria. É porque uma linha passa de uma folha e uma agulha. Então você pega uma corda, um cabo grosso, que é o mesmo significado de camelo. por isso a gente não entende, Clara, muito bem, eu pelo menos, vou dizer eu, tá? Eu não entendo muito bem a Bíblia. E preciso de amigos que me auxiliem. Eu comprei agora, aqui o Haroldo Dutra traduziu, comprei, porque eu traduzi pela FEB, o Novo Testamento. Ali ele dá algumas dicas, alguns esclarecimentos que vão me ajudando. mas dizer que, ou entender que as obras básicas do Espiritismo contradizem a Bíblia, não, Clara, é um equívoco, aí eu posso afirmar, é um equívoco seu, tá? E estudar a Bíblia é importante, mas tem coisas que nós não vamos entender. O livro dos Espíritos nos diz em algumas situações, tem coisas que vocês ainda não podem entender. É como se eu quisesse ensinar uma equação de segundo grau para uma criança que está começando a ser alfabetizada. Ele não vai conseguir entender aquilo. Pelo menos eu entendo assim, tá, Clara? Vou pedir aqui rapidamente a opinião dos nossos amigos aqui, começando aqui pelo Djalma. Djalma, contradiz a obra Kardec, de Kardec, a obra espírita com a Bíblia? Absolutamente não. Eu estudo a Bíblia há muito tempo, conheço de coro, o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento você separa algumas coisas, por exemplo, os Dez Mandamentos, incontestáveis, amar a Deus, algumas coisas. Honrar o pai e a mãe, ninguém contesta isso, não roubar, não matar. Então os Dez Mandamentos são sagrados, são mediúnicos. Aí você passa no Velho Testamento ainda por Isaías, um livro de Isaías maravilhoso, Jeremias maravilhoso, os Salmos de Davi maravilhosos, os Provérbios de Salomão maravilhosos, falam sobre tudo, sobre a felicidade, sobre o jovem, sobre o jovem, então ele dá uma lição imorredora, quando ele diz, lembra-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, a velhice, nos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Então, no Velho Testamento, agora, tem a história, no Velho Testamento, da história dos hebreus, é diferente, a Gênesis, o êxodo, a saída do Egito, isso é outra coisa, quem gosta de história também gosta, é bom. E no Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Jesus e as cartas de Paulo, maravilhosos. Então, a Bíblia é sensacional, agora, você precisa separar o que é história e o que é espiritualidade. Muitas coisas da Bíblia estão ajustadas com a doutrina espírita, com certeza. O Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é divino, isso, né? Deitar-me faz nas águas claras, né? Mesmo que eu ande pelas trevas, se o Senhor está ao meu lado, não tenho medo de nada. Então, é maravilhoso. E o Salomão também, o próprio livro de Jó, que incita a paciência, é maravilhoso também. Tem até o Constituição. Não, depois eu comento. Até o Constituição tem, na Bíblia. Então, estamos fechando aqui, então, o primeiro bloco do programa, a gente volta no segundo momento e aí a Fátima faz um comentário aqui em cima do que nós estamos falando aqui sobre a fala da Thaís. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Uma cidade pequena é o meu lugar, cheia de campos, mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora, de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Paz e Amada Brasil. Espiritismo de fácil compreensão você encontra no novo programa de Tiago Brito Conexão Espiritismo. Isso mesmo! Toda terça-feira às 5 da tarde você vai curtir música boa além de fazer uma análise do Livro dos Espíritos de forma simples. Acompanhe em 1400 AM ou no site www.radioriodejaneiro.am.br Vem com a gente! Divaldo Franco no Rio Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril domingo de 9 às 13 horas no Metropolitan Bar da Tijuca. O nosso amigo irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais e muito mais no tema Mediunidade e Redenção Humana. Adquira as credenciais nos polos do MAP, nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet no site do MAP www.map.org.br através do PagSeguro. Informações Contato www.map.org.br Facebook MAP Underline Oficial Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 13 horas e 27 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes agradecendo enormemente a participação aqui de muitos amigos pelo Facebook a gente pode citar alguns aqui só para nos manter atualizados não dá para falar todos, mas pelo menos alguns que estão participando conosco aqui e são inúmeros a quem agradecemos e mais uma vez pedimos a vocês que compartilhem, que dividam esses bons momentos, digamos assim quando a gente fala de ensinamento do Cristo, quando a gente fala de doutrina espírita quando a gente fala de coisas boas a gente quer dividir isso, quer compartilhar então a gente convida você a compartilhar com a gente lembrando aqui, né, sempre o nosso Jorge Luiz do Carmo participando conosco Áurea, é, Otje a Ana Rita Campos também Beto Orlando participando sempre conosco aqui obrigado Beto mas quem aqui a Marianela Cereloelo opa, bem-vinda Marianela você estava sumida aqui que bom que apareceu a Graça Vieira a Marianela lá de Buenos Aires a Graça Vieira também Priscila a minha irmã Graça Vieira a Graça Vieira irmã da nossa faixa essa Graça Vieira sempre participa conosco aqui obrigado Graça Priscila Obadia é, tem que olhar de perto aqui Obadia obrigado Priscila pela participação a Graça Vieira está lá em Maceió Jorge Luiz do Carmo Zélia Henrique Palmeira a Graça está participando aqui uma porção de vezes aqui graças a Deus ela está participando bastante aqui Graças, né? Graças Graças a Deus a Gisele Costa Machado também participando conosco e muitos outros aqui que depois eu vou lá no Facebook e respondo pessoalmente a cada um de vocês tá bom? e peço aqui os amigos que se tiverem tempo em entrar no Facebook também comentem lá as questões de cada um de vocês só pra gente fechar aqui a questão da Clara lá de Raiz da Serra que estava falando fechamos o bloco anterior falando das possíveis ou das aparentes contradições entre as obras básicas do Espiritismo ou entre as obras espíritas e a Bíblia e a Miranda não falou é eu lembrei da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo quando Kardec vai organizar o objetivo desta obra e ele narra que as partes do Evangelho são compostas pelos atos comuns da vida do Cristo os milagres as predições as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral aí ele diz as quatro primeiras tem sido objeto de controvérsias a última porém conservou-se constantemente inatacável diante desse código divino a própria incredulidade se curva então Kardec ele teve esse cuidado de lembrar para nós que o lado moral de qualquer texto bíblico evangélico deve ser levado em conta se nós quisermos agora parar para estudar a Bíblia cada um tem seu tempo sua disponibilidade existem estudiosos sérios em todas as religiões cristãs vasculhando a Bíblia nós vamos encontrar Haroldo Dutra Dias Severino Celestino que são espíritas não é? mas nós ficamos refletindo o seguinte aqueles de nós que hoje estamos compreendendo racionalizando Deus a luz da doutrina espírita já estagiamos por os diversos momentos religiosos lá de trás islamismo de alguma forma o judaísmo o catolicismo eu coloco o islamismo aqui mas ele tem um vínculo também com toda a origem das religiões lá atrás não é? então hoje a nossa urgência maior é pegar a moral do Cristo e fazer claridade em nossas escolhas nossos pensamentos sentimentos emoções e atos com isso arrumado teremos maturidade para vasculhar a Bíblia sem ilusões porque ali tem palavras que estão ligadas a como se fosse uma cabala códigos que somente aqueles que tem objetivo sério devem vasculhar e mexer nisso do contrário nós vamos polemizar nós vamos contender e esse não é o objetivo da doutrina espírita por isso que Kardec fala que certas situações geram muita controvérsia mas a moral do Cristo no momento encarnatório nosso atual é o que mais urgente necessitamos perfeito não contendais lembra Paulo e de alma quer contar uma história que é rapidinho falar um pouquinho da história ou da constituição que existe lá na Bíblia também mas rapidamente só para a gente poder fechar esse tema quando o povo de Israel pediu a Javé um rei ele então designa o profeta Samuel que doutrinava naquela época que mandava a espécie de um primeiro ministro ele então escolheu o rei para Israel foi Saul pela altura ele era um homem jovem bonito foi escolhido mas o Javé não ficou nisso só não ele deu uma constituição então na parte do que hoje a gente fala de saúde educação ele é claro quando a Bíblia diz o seguinte o rei arrecadará tributos do povo para o seu exército para a sua casa real uma pequena parte a outra parte será devolvida ao povo o dinheiro do próprio povo em serviços saúde educação aquele negócio todo e ele prevê também a educação dos filhos separação divisão de terras a reforma agrária do Javé é melhor do que a nossa olha só um dos itens um dos itens que diz o seguinte as terras devolutas que foram conquistadas pelo povo de Israel lá na terra primeiro os deficientes físicos depois os idosos depois as viúvas depois os os perfeitos como nós aqui só receberia por último hoje não hoje quem parte fica com a maior parte é exatamente infelizmente é agradecendo aqui a participação da Maíra Monteiro aqui no nosso Facebook grande abraço Maíra e a Priscila Obadia faz uma pergunta aqui no Facebook que me permita Priscila vou responder aqui para você rapidinho ela diz tem uma pergunta a ser feita após uma mulher realizar um aborto tendo a consciência e a espiritualidade sendo espiritualista de que acontece do que acontece tendo consciência do que acontece e de ser um grande erro e ela ficar com doença já nesta encarnação agora ela já apagou tudo isso ou vai ainda apagar alguma coisa na pátria espiritual a Priscila lá de Del Castilho Priscila quem somos nós aqui para medir a dor ou o peso ou a dificuldade de alguém não temos nenhuma condição de responder a sua questão se ela já assaltou tudo porque só Deus sabe isso nem os amigos espirituais mais elevados nos afirmariam que ela não pagou ou que ela pagou a justiça de Deus é completamente diferente da nossa mas daí eu afirmar que ela já pagou ou não pagou não o que a gente afirma aqui é o que o Paulo afirma falei aqui logo a pouco aqui o Djalma ratificou eu semeio eu colho quanto tempo eu vou colher quando em que situação não temos não temos Priscila infelizmente condições de responder isso a você pelo menos de uma maneira fechada responde generalizando o que nós vamos observar é que nós retornaremos quantas vezes se faça necessário até nos harmonizarmos com aquela situação que foi o móvel do nosso equívoco então é de foro íntimo somente os espíritos mais adiantados sabem qual o verdadeiro aproveitamento que estamos dando às nossas experiências Djalma responde aqui a Maria Beatriz ela disse gostaria que vocês falassem sobre os exilados de capela somos realmente descendentes de eixos terrestres gostaria de saber se as entidades que trabalham também na linha espiritualista como o da Umbanda outro candomblé como pretos velhos caboclos etc são espíritos evoluídos e que tem a missão de ajudar e porque eles se apresentam dessa maneira ela faz uma porção de perguntas aqui mas vamos conversar pelo exilado de capela que consta no livro de Emmanuel A Caminha da Luz perfeito e também o livro Exilado de Capela do Edgar Armand que eu sugiro Beatriz que você leia os dois livros Exilado de Capela e o livro do Emmanuel A Caminha da Luz tá bom então esse livro ele ele diz textualmente resolve a questão de Adão e Eva toda toda a humanidade seria da corrente de Adão e Eva na realidade a corrente de Adão e Eva seria exatamente os capelinos seriam mais evoluídos mas também os sacerdotes do Egito na época também seriam também descendentes do Egito do Egito do Capela a China Milenar a Índia Védica enquanto isso nós teríamos os nossos nativos os nativos da terra os primitivos da própria terra a Bíblia diz isso quando Caim mata Abel era Adão Eva Caim e Abel Caim mata Abel ficaram três só ficou Abel Adão e Eva mas no entanto a Bíblia diz que ficou Adão Caim e a Eva e aí a Bíblia diz que Caim saiu foi expulso e foi para um local longínquo e lá construiu uma cidade e casou mas com quem? com a macaca? então tudo indica o seguinte que ele era um capelino e que ele foi para um local onde havia uma tribo primitiva que não sabia não tinha conhecimento da tecnologia de casa ele ensinou aquelas tribos a fazer casas e casou com uma das nativas isso aí já diz isso é a parte de capela agora a outra parte é o seguinte os chamados cognomes que são usados na Umbanda no Canobré são apenas invenções dos próprios seres humanos então por exemplo o Exu Caveira ele tem um nome ele é José Antônio Maria não sei o que deram a ele aquele rótulo e ele aceitou devido a sua primitividade devido a sua índice ele aceitou então essas entidades aceitam essas denominações porque não querem contrariar os humanos não querem contrariar os humanos mas na realidade eles tem um nome normal é Joaquim Antônio de Souza Manuel José da Silva eu já fui a uma dessas sessões e quando o Espírito diz que tem o nome desse pomposo nossa filha é inova quando ele diz que é Manuel José não entra ninguém na vida perfeito e lembrando aqui Beatriz que isso é singular esses espíritos são singulares são todos os espíritos evoluídos não todos os espíritos da terra tem o mesmo nível de evolução não se todos os encarnados não tem então os desencarnados também não é a mesma coisa ninguém muda porque desencarna a gente continua como era antes de desencarnar tá bom Beatriz um abraço pra você a Sandra aqui da Ilha do Governador faz umas colocações aqui interessantes e aí Sandra me permita eu mesmo vou falar com você aqui diretamente que a gente tem muitas questões aqui ela diz que foi uma casa espírita que se propunha a prevenção do suicídio e marcar uma entrevista para uma semana depois já tentei três vezes e não consegui não deveria ser uma coisa mais rápida com toda certeza seria sim Sandra eu não sei qual casa não sei quem te recebeu não sei se essa pessoa talvez estivesse também com problemas graves e se fosse o caso nem deveria estar ali mas às vezes falta gente para trabalhar e a gente se esforça para fazer três ou quatro papéis é realmente é uma situação o suicídio é sempre uma situação de urgência por isso a gente sugere um oito oito qualquer coisa ligue para um oito oito é vinte e quatro horas por dia é de graça então você vai receber ajuda pelo menos você vai poder falar desabafar receber orientação e depois passar dessa situação Sandra espero que tenha passado volte a casa onde te recebeu e converse com as pessoas eu estive aqui tal dia falei disso falei disso vocês marcaram uma semana depois eu tentei três vezes não consegui e se eu tivesse me suicidado e se a pessoa se outra pessoa chegar aqui como é que vai ser porque as casas espíritas também precisam desse feedback como eu lá no consultório a pessoa precisa chegar e me dizer eu senti isso senti aquilo quando você falou aquilo eu senti muita raiva e as vezes a pessoa me diz eu falo uma coisa eu senti muita raiva naquele momento beleza então vamos tratar disso vamos conversar sobre essa raiva a gente precisa desse feedback tá bom Sandra volte lá e fala é Sandra né Sandra seja você a diferença dessa casa espírita você sofreu a situação na pele a casa espírita na terra vai ter que se preparar para tudo isso entendeu chegará o dia na terra em que qualquer templo religioso será a casa do caminho e a casa do caminho não fechava não é agora para que ela se mantenha aberta precisa do material humano então você que viveu a experiência você é potencialmente alguém que pode fazer essa diferença lá é interessante isso e aí me permite então mais um comentário né é preciso do material humano é o que nós estamos fazendo aqui Sandra na rádio nós precisamos de material humano para trabalhar aqui nós precisamos de funcionários de técnicos não é de técnico de gravação de locutores de produtores de jornalistas nós precisamos de tudo isso aqui e não muitas vezes ou não estamos conseguindo também pela falta de empenho ou posso dizer pela falta mas pelo pouco empenho ainda de muitos companheiros então a Fátima lembrou muito bem seja você a diferença nessa casa volte lá e se apresente eu posso ajudar em alguma coisa eu posso trabalhar em alguma coisa porque essa casa está precisando de trabalhador tá bom Sandra um abraço para você Jelma a Cristina lá de Bangu quando desencarnamos somos recebidos por entes queridos e amigos dependendo do grau de merecimento daqueles que nos recebem olha essa pergunta é interessante porque depois que foi que passou o filme Nosso Lar milhares de pessoas foram aos cinemas eu fui ali no shopping carioca e descendo uma escada um casal estava dizendo ah quando eu morrer eu vou construir uma casinha do outro lado vou ser recebido pelo vovô ficar bem quietinho então ela está falando tudo é o merecimento o criminoso quando morre não encontra nada a mãe dele está lá mas ele não vê a mãe porque está cego o sensual chega cego o corrupto chega cego o pedófilo chega cego então nós necessitamos esse trabalho que nós realizamos aqui que eu estou industrializando é exatamente para isso para que você tenha uma boa receptividade do outro lado da vida para que você encontre amigos encontre laços fraternos e laços de amizade que você construiu aqui entendeu do outro lado da vida encontramos laços fraternos e laços de amizade que construímos enquanto vivos uns junto aos outros através do compartilhamento através da solidariedade não tem nada de graça na natureza não tem nada de graça então se a pessoa por você que ela não seja uma pessoa ruim mas se ela for uma pessoa preguiçosa que não trabalhou nada que não fez nada ela vai se ver isolada do outro lado da vida totalmente isolada como aquela personagem do livro nosso lar mesmo exato nosso lar totalmente isolada é que vai lá fazer um pedido então é um merecimento se você quer encontrar sua mãe milhares de pessoas querem faça um esforço faça jus eu por exemplo já até brinquei no meu face quero minha mãe quando acordar do outro lado chama a mamãe aí e ela vai dizer eu já estou aqui meu filho porque eu estou trabalhando para isso para encontrar a vovó Geraldo é só esclarecendo uma situação aqui da Cristina que ela disse depende do merecimento daqueles que recebem não depende do merecimento daqueles que vão daqueles que vão com certeza não é do que está lá os que estão lá estão lá aguardando estão lá prontos para receber agora quem vai não tem condições aí é difícil eu mereço ou não essa é a questão só para encerrar rapidinho aquela senhora ah eu estou com medo do que eu vou encontrar já tenho que ficar com medo do que vai levar do outro lado da vida não do que vai encontrar quem deseja encontrar amigos conquiste amigos quem quiser ser recebido pelo papai pela mamãe respeite o pai e a mãe dos outros a última questão aqui por incrível que pareça a última questão da semana passada quantas questões ficaram que a gente não consegue responder a gente vai ter que fazer um programa aqui só para responder perguntas que ficaram das semanas anteriores a Thaís Ramos queria muito tirar uma dúvida eu tenho muitas crises de depressão e ansiedade e vou na casa espírita tomo passo tomo água fluidificada tem mês que estou tão bem feliz mas tem mês como esse que fico desanimada fico infeliz me sinto como um vazio com um vazio um medo ainda mais esses dias assistindo essas notícias ruins hoje estou evitando ver coisas ruins porque não fico bem porque estou passando por tudo isto estou desempregada mas estou fazendo um curso e tenho três filhos tenho um filho desculpe tenho um filho de três anos às vezes busco forças nas crises por causa dele tem que cuidar dele é Thaís tem que cuidar e depressão Thaís é uma doença orgânica que precisa de medicamento e você disse uma coisa aqui que talvez você não tenha nem notado tem mês que eu fico bem tem mês que eu não fico bem eu não estou fazendo o diagnóstico por favor entenda isso mas é um sinal é um indicativo de uma bipolaridade e você precisa de um psiquiatra que pede o já nesse processo espiritismo não cura ou pelo menos só o espiritismo não cura depressão não cura bipolaridade não cura esquizofrenia é preciso associar ao tratamento espiritual ao tratamento médico ao tratamento psicológico então é por isso que a doutrina espírita é filosofia ciência e religião então a ciência precisa estar também a serviço dessa situação então busque ajuda médica psiquiátrica profissional e fale isso aqui tem semana que eu estou bem tem semana que eu estou mal tem mês que eu estou muito bem tem mês que eu estou muito mal e o psiquiatra vai fazer uma avaliação disso mas busque uma ajuda também psicológica para você se conhecer o que está acontecendo que te leva a ficar mal o que aconteceu que te levou a ficar bem o que te aconteceu que você ficou desempregada tem tantas perguntas a serem respondidas que talvez você nunca tenha pensado nelas que vai te ajudar a rever a sua posição tá bom alguém quer fazer algum comentário só uma observação eu tenho uma amiga que passando por momentos assim quando foi orientada psiquiatra ela entrou em pânico porque na concepção dela psiquiatra é só para doido para louco e nós refletimos olha ao contrário é para que você não enlouqueça é para não ficar doida é para que você não se perca de vista então regularmente cada um de nós devia fazer uma visita a um psiquiatra até para não perder o foco é perfeito bem vamos responder aqui algumas questões nós estamos a 48 minutos não tem quase tempo nenhum para responder ninguém aqui do que ficaram do facebook lembrando aqui a Roberta lá da Califórnia que disse que estava de férias e foi para Las Vegas e ficou lembrando de você lá quando você falou do carnaval naquela cidade de perdição e ela lembrando lá da Maria de Fátima falando do carnaval de como é difícil estar numa situação daquela é um desafio é um grande desafio né Roberta é um desafio para todos nós não é só lá em Califórnia não aqui também a gente precisa muito dessa ajuda desse amparo agradecendo a Vanda Maria lá de Niterói mas quem aqui que não não se identificou é o Francis Martins obrigado Francis Martins pela sua participação Regina de Pilares também mandou um texto aqui obrigado Regina Regina de Pilares Adelaide de Niterói também mandando aqui preces né pra gente obrigado Adelaide Alcenita Mendonça de Rio Bonito abraço pra você também o Valdini lá de Petró de Petró nada de Nilópolis é a cidade do Nilo não é de Pedro né a cidade de Nilo obrigado ao Valdini a Roberta falamos dela quem aqui não identificou essa explicação dada sobre nossas dificuldades orgânicas à luz da doutrina espírita são sábias passei por situação de saúde há cinco meses tive que desenvolver a minha paciência e agora vejo como ela é redentora um abraço do José que mora lá no Grajaú um abraço fraterno pra você José nós vamos repassando aqui rapidinho e depois eu respondo a vocês a Priscila já respondemos a ela aqui a restante do do aborto Raimundo de Niterói bebês podem ver espíritos minha sobrinha de nove meses hoje desejou olhar para um ponto sorriu mandou beijos e depois deu tchau como se tivesse mais alguém além de mim e da mãe dela Raimundo não coloquemos isso a conta da mediunidade tá criança ela primeiro não tem muito não tem noção de nada então se ela está olhando para alguém ou para alguma coisa não faz muita diferença para ela então ela pode estar perfeitamente brincando vendo alguma coisa divertida achando divertida aquela lâmpada vermelha ali na frente ou qualquer outra coisa não coloque muito isso na conta da mediunidade não porque não é bem assim não tá bom? se bem que ver espírito é uma faculdade anímica ela é um espírito se tem alguém do lado fez uma brincadeira ela registrou perfeitamente ela pode ver mas no filme se fosse você uma menina é ver naquele filme Os Outros também a gente tem alguns filmes aí que mostram isso é possível é mas não coloquemos tudo na conta da mediunidade não tá bom? um abraço para você um abraço também para o Luiz Alberto lá de Niterói que mandou um vídeo aqui Luiz Alberto infelizmente não vou poder ver o seu vídeo mas agradeço aqui a sua gentileza Leila lá de Juca existe condições de excesso de formação de gases por alimentos ricos em fibras e não fermentáveis ela está falando daquela situação primeira perfeitamente ela é nutricionista lá de Juiz de Fora é assim não ela está todo tratamento dietoterápico nutricional e como gasto assinado Leila nutricionista Luiz de Fora ah sim eu morei lá na rua Alves pois é então obrigado Leila pela sua participação o Luciano Matos também mandando aqui um um filmezinho para a gente obrigado nos partos de Jesus agradecendo obrigado uma belíssima mensagem que a Rádio Rio de Janeiro está divulgando nos partos de Jesus pelo pelo face pelo site pelo whatsapp é muito bom bom trabalho o pessoal está fazendo a Tânia aqui da Ilha e fechamos aqui estamos fechando a Maria Zenei da Lígia do Meia e depois eu vou responder os que não respondi aqui depois a gente responde semana que vem me perdoem pelo tempo se é muito curto aqui o tempo passar muito rápido mas é uma coisa que eu ainda não controlo é o tempo daqui a pouco eu vou controlar o tempo e vai ser para ele não passar mais quem quiser fazer um tratamento antidepressivo assista a rádio e contribua para que ela permaneça no ar perfeito antidepressivo assista a rádio veja a rádio no site no facebook nas redes sociais enfim no youtube a gente está publicando sempre nas redes sociais e venham mais uma vez contribuir para a gente manter esse trabalho ajudando a todos nós que também somos muito ajudados aqui eu a Fátima e o Djalma aqui somos os que mais recebemos nesse trabalho que estamos fazendo aqui muito obrigado a vocês aos amigos aqui da mesa obrigado ao Pablo e ao Caio muito obrigado a Cheilinha a você do outro lado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores que nem